Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Maravilha que nós encontrou perdido aí, pai O Kevin, o modo Kevin gordinho, né, pai? Esquece! Quem acordou, acordou! Quem não acordou, piz! Esquece! 20 e 20, coca hora em coca! Nós tá esperando! E aí, todo mundo? E os treinos, pai? Isso é a parte... Ah, ah! Eu vou mostrar o Kevin da Deep Web, filho! Ah, ah, ah! E aí, e aí, e aí? Dá pra emagreter ou não dá? Esquece, filho! Esquece, eu vou emagreter! E aí, pai? Cadê o lá de verdade aí, pai? O que acontece, pai? Tá aqui, velho! E aí, Madrão? E aí? Quem é você, pai? Eu? Muito prazer! Eu sou o MC Lan, a parte forte do MC Lan! É tipo o Madimbu! Tipo o Madimbu! Agora vem com esse negócio aí de... Ai, as pinedeia! As pinedeia, não! Aqui, eu cheguei pra mostrar quem eu sou, certo? E você tava onde, pai? Tava preso, Kevin? Eu tava preso dentro dele! Agora, essa é a parte que ele vai olhar pra mim e vai falar... Meu Deus do céu! Soltaram o monstro! Agora, MC Lan, raiz do... E a dança, pai! Esquece, filho! A dança, a dança do MC Lan! A dança dos bailes que eu fazia antes e ele não deixava! É o bagulho assim, certo? Agora ele tá assim, ó... É, tá... Não, 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 não! Tamo aqui pra mudar isso, certo? Kevin, eu vou fazer um feat! Certo! MC Lan, o raiz do Alva Bete! Esquece! Ah, é tipo o Dragon Ball, galera! Manja o Jardim Madimu, mano! Quando o Jardim Madimu gordo, aí do nada desmembrou! É o Lan e o Kevin, pai! Chega na dancinha aqui! Chega na dancinha aqui! Kevin gordo, ó! Chega na dancinha aqui, ó! Opsai! 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 Ali, sai, galera! Esquece, pai! Mas é estourado! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais comigo! Eu vou ter que mudar isso aí, viu? Mas o Lan treina, pai! Você tá treinando também? Parece que tem cabelo nas costas, velho! Eu tenho cabelo nas costas porque eu sou raiz! Eu tenho esse negócio de... Ah, negocinho não! Certo? MC Lan, antigamente tinha muita... Muita negocinho, muita... Agora tá tudo... Ah, as minerias! Eu vim pra resolver isso, certo? Tem que pegar as minas! Esquece! É o... Como eu falei! É o raiz da Vavete, ó! Ó, 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 ó! Esquece! Esquece! Chega de... Ai, te gostei! Olha aí, querido! Olha aí, querido! Avisão, galera! Só atualizando pra vocês aí! Eu tô construindo, né? Serão feitas 18 casas de aluguel aqui! Meu primeiro empreendimento físico! Assim, relacionado à compra, né? Eu comprei esse terreno, esse terreno é meu! E as obras estão acontecendo, galera! Pega a visão! Pra gente achar Terra firme Terra boa pra fazer a Furação das colunas Das sapatas 13 metros pra baixo Como é que o engenheiro Terreno tem 50 metros pra frente A obra tá rodando O gasto tá Cada metrinho acontecendo Cada metro pra baixo Mas é caro né 360 reais Caraca velho Quantos metros tá sendo aí? 13? 13 metros A broca com 10 E mais o prolongador de 3 E aí fia Aí coloca As brocas né Pra dar Pra ajudar na descarga De peso De movimento E amarração Da sapata Das biga batalha Só de ferro aqui a gente pagou quanto? 39 mil Da obra inteira Galera são 39 mil reais Só de ferro Já dei 3 4 cheques né Um que eu pensou ontem Na divisão Ferro da obra inteira Tá pago já Pago não né Parcelado aí Em cheque Então é o meu primeiro investimento Velho Casinha de aluguel Meu sonho sempre foi Aqui a gente tá lidando com sonhos Não é ostentação Não é luxo Não é Nem tô pensando lá na frente Tô pensando em sonhos Eu sempre quis ter Eu tenho Caso é aluguel Minha construída por mim Ou comprada por mim Então tudo que tá acontecendo Aqui hoje Galera Eu plantei Se você ver meus vídeos aí Antepassados Vídeos lá atrás Era um menino sonhador Trabalhador Que já tinha alguma coisa Sabe Mas antes disso Era muito sonhador Não que eu não seja agora E ver essa obra acontecendo Ver essa Caralho Olha que legal mano Sabe Uma obra minha mano Eu vi as outras pessoas Meus tios Meus parentes Construindo Eu falo Caraca mano Os caras tá na moeda E hoje eu vejo Construindo Não é tá na moeda É trabalho Isso aí Doideira E ali vai enchendo de concreto já Já tá enchendo Já Tava enchendo Que ela enche Na própria broca E aí Já encheu até Uma certa parte Aí tá entupindo E eles estão enchendo Na metade pra cima Sem a broca Porque não tá esbarrancando Até a tapinha Isso aí é o barulho Do dinheiro caindo Tô vendo pai Barulho do que todo Do dinheiro caindo Saindo da conta Cimento já Cimento É tão prestes Vai tomar lá Que lá Que você ver O dinheiro caindo Cara Bora pai Olha o dinheiro caindo E aí E aí E aí E aí E aí Esse bloco está com três furos Aí está respeitando a mão Menos de uma vista Já tinha visto aí? Não, nunca tinha visto não Mais uma Tem outra obra vindo aí, né? Que é a obra da mansão do lado Ainda não deu 100% certo lá a obra do lado Não foi 100% canetado Num contrato E aqui está Não, 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 não Esse aqui é o vídeo de obra Essa aqui é a obra raiz, pô? Não, raiz não, né? Por causa da maquinária, né? Mas a obra tem segurança, cálculo, tem tudo Quanto que é a hora dessa máquina aí, pô? Essa máquina, ela é por metro, né? Por furos Então ela tem a metragem mínima que ela faz Por um valor Passou dessa metragem Aí já baixa o valor, já começa a baixar, né? Quantidade no carro Quanto mais ela cura, mais barato Se for para ela vindo Só uma diária dela é 12 mil reais Quanto? 12 Meu Deus Só uma diária Porém, pela quantidade de cura, ela sai mais barata Então é isso, galera A obra acontecendo A obra aí Não sei até quando eu vou aguentar nessa paulada Quando termina esse furo aí? O furo termina segunda-feira Começou ontem Furou para lá já, né? Não, ainda não Começou ontem A máquina teve um problema A rampa ali estava muito íngreme, você lembra? A gente abaixou na rampa Vem a máquina hoje Então segunda-feira finaliza Foram, serão, né? 39 furos Esse tipo de fundação é o que menos apala vizinho Se ela fura, ela não empurra a terra Caraca, tá rolando Ela tá rolando e tá... É, ela tá descendo e tá puxando a terra É a furadeira Acompanha, galera Acompanha Vou trazer mais conteúdo da obra pra vocês Serão 18 casas aí Já veio perguntar se tu vai vender Você é louco? Esse cara já veio? Tá bem, tá Super bem, de nada Esse empreendimento não, galera Chama, filho Chama o olhar do moleque sonhador